Um e um dos caras Cuidado E deu uma mão Dez a sete Dez a sete Dez a sete Eita E era isso Dez a sete Até a sete Dez a sete Seand essa Dez a sete Dez Dez Obrigado. 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 Soberrador, no se ve que tiene para ponerlo ahí. Mételo ahí, déjelo por allá. Esta iPhone pero si necesitas el otro, tenemos también. Bueno, tenemos otro cable ahí. Este cable, el Max, el otro si. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Por exemplo, se tiver sobrado em 2, o dado vale 4, esses tem 60, 4 vezes 15, 60, se tiver sobrado. Então, vamos lá. 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 É. Não, não , em que é maisубLET, nem 4... Digo então. 2 1 2 3, mais 2m, são 6, se quere ligar em Obrigado. 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 Ah. Eu vou pegar o 3. Ele depois saiu um 2-1, que não poderia haver pegado, me quedava mal parado. Me encanta este tablero. Me encanta este tablero. Para o premio, sim. Me mando una cagada. Eles estão acostumbrados, porque eles têm os premios, fazem os números, tudo aí. Eu faço a conta da placa, saco o crucifico que se retiene e pongo os premios. E se me passam as chamas, que eu vou separar. E se me passam. E os pongo assim. E já vem de la gente a sacar foto, a ver, a hacer blog. E foi muito rápido, então fui. Eu saquei a penita de... E aí? 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 Eu o vejo sempre, mas eu jogo um monte Sim, muito plata Sim, sim Estou mais alto do que eu vejo E todo mundo dizia, agora o conheci e agora está buscando por plata no internet mil pesos o partido 7 e nós pagamos quando nos vemos eu respondo por ele pago por ele e cobro por ele e depois saiba ele com ele e muitos dizem, porque Margo joga com a computadora eu digo, não eu digo, não mas além de que é meu amigo e eu quero que ele vai a ver para que vean que ele vai não, mas aparte depois vai, depois vai tem boa gente e a verdade na verdade é que agora é que mas como organizador de bolsillas australes eu dizia eu agora não eu dizia eu agora eu não 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 eu não não eu não não eu não não eu não eu não eu não não eu não mas que clasifique o que ainda não está claro mas que não fique mais gente não, a verdade é que a organização sempre convém que chegue mais gente econômicamente a maior quantidade de gente se vai chegar contenta o que falávamos com eles é que a gente que tem um horário de comida ou algo assim para que a gente vá e vá e vá e vá e vá e vá todo o que é é muito difícil é muito difícil com esse tipo de formato é muito difícil com esse formato a mim me vendria bárbaro porque sabe como me idioma o formato é, primeiro tem que eliminar ou seja, eliminar a cultura brasileira que os brasileiros por exemplo e te jogan o partido e se van a la mierda e tem gente eu por isso estuve várias agarradas e vamos de amor ao odio eu digo isso não é essa raia de papel ou seja por isso o formato diz quando chega jogas mas eu veni passa um partido e me frena a la grilla e quando um tipo saiu do laburo e chegou aos seis e meia por sorte não passa com muito e os que também porque toda grilla há 16 não são que não são de seus alivados uma vez que começaram já está se se ponen de acordo uma semifinal de grilla você pode encontrar uma deixa eu veni de jogar um time um time porque para ser suiz cuantos dias não, suiz é impossível é impossível com a gente de aqui eu me volvo louco para como vou fazer um suiz você tem um horário onde todos juegan a ronda é a las 2 a las 5 a las 8 tá luta há um que não vôs lá e eu te vou ao atras um que não vôs lá dois depois vão até terminou que é o o o o bren? terminou ganou março ganou estou indignado que se reparto um pouco que estou indignado onde está o rojo? porque estás indignado? não tô jodindo porque domina domina Ganar tudo! Vamos! Vamos, Marcos! Felicitação! Vamos, Marcos! Não sei! É uma conta minha! Não, por exemplo, eu aí, encheado por os dois... Vocês têm encheado por os dois... Eu sei que... 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 É tudo bonito! Obrigado. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Buon match, eh?